Aí pessoal, presta atenção que tem mais uma super dica pra você, tudo bem Cleiton? Tô aqui na Clay Fashion ABC Shopping Series, já já dou endereço. Calça da Generation, quanto vai sair? 18. 18 cruzadinhos, ó, 18 cruzadinhos, ó, legal meu, tem lavada e sem lavar. Camisa polo aí, batendo um cano, ó. Camisa polo da Calvin Klein, quanto? 18 também. 18 também, você guarda o número 18 ou não? 18 é o número da sorte? Aí 18 pila, 18 pila Calvin Klein. Essa aqui é Yves Saint Laurent, é isso? Camisa de linha, 18 também ou não? 22. Ah, essa aqui é 22, essa aqui é 22, Paulo, ó, 22 pila. E essas camisas aqui, quanto? Camisa social, 22. Camisa social da Calvin Klein, 18, Paulo, 18, Paulo. 18, ó, 18, olha que camisa legal, manga comprida, é isso? Manga comprida. Pra acabar com essa, o cara tem mais de mil peças aqui, ó, 18 pila, 18, tem essa da Arrow também, ó. 18, 18, tricoline, ó, 18 pau, olha cada camiseta legal, meu, camisa legal. É isso, Cleiton? Tá bom? Tem paletó também ou não? Tem. Olha só que paletó bonito, ó, vai sair a 35 pau, todo forrado, hein? Todo forrado. 35 pila, sabe onde é que fica? Clay Fashion ABC Shopping Center, Rua Barão de Mauá, 50, loja 27, último piso. Último piso. Vai abrir de agora, inclusive, domingão pro seu conforto, até quarta-feira. Tá bom, quarta-feira, pra você? Até acabar. Então é isso, fone 458-6134, se ligar em todo o Brasil. Tchau.